Música Calmas o nosso público! Uh! Vai, vai, vai! Bora! Vamos conhecer a galera, Sanito! Bora, né, Edu? Eu gosto muito... A gente acha legal porque, assim, cada vez que a gente vai num lugar diferente, a gente gosta de conhecer as pessoas, que é isso que é legal. A gente quer conhecer um por um, porque a gente sabe que vai ser muito legal isso, né? Então vamos começar aqui. Tudo bem? Moça, quero conhecer você. Qual que é o seu nome? Gabriela. Hã? Seu nome? O que foi, Gabriela? O que acontece? Você veio com quem, Gabriela? Hã? Com quem você veio? Só fala com quem você veio, Gabriela. Com a minha amiga. Hã? Cadê a amiga dela? Cadê a sua amiga? Está ali, ali junto com a sua amiga. Está aí. O que foi? O que você está sentindo? Hã? Não, eu não. Qual que é o seu nome? Juliana. Quem está fedido? Ela. Ela. Você vai mais perto dela, ela. Seu bonito, cabelo seu bonito, cara, né? Cabelo bonito seu. É Garnier? Garnier. Não? Não. Celluline. O que foi? Não estou entendendo. Tudo bem, qual que é o seu nome? Juliana. Juliana, né? Não, tudo bem. Qual que é o seu... Está normal o cheiro, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Quem que está fedido? Ela. Ela. Não. Se ela está, você está. Ninguém toma banho quando vem para cá. O pessoal da praia é grande e olha. Não falaram isso para mim, não. Qual que é o seu nome? Thaís. Thaís veio com quem, Thaís? Com a marida. Cadê a marida Thaís? Está ali. Você sabe quais são os dias da semana? Sim. Quais? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Sabe bem, né? Está certo? Qual que é o seu nome? Camila. Camila veio com quem, Camila? Com o Paulo. Cadê o... Ah, está ali. Ela falou certo? Falou. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Quantos dias tem a semana? Sete. Sete. Então, conta na sua mão aí. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Esses sete delas, você comeu aí, né? Está tudo errado. Quer ver só? Tudo bem? Qual que é o seu nome? Júlio. Está meditando aí, Júlio? Estava olhando para baixo. Ou você está... Está errado isso, não está, Júlio? Você veio com quem, Júlio? Sozinho. Sozinho. O que é que fala? Você sabe os dias da semana, né, Júlio? Você está aqui da Praia Grande mesmo? Não. Então, de onde é? Itatiba. Ah, sabia. O pessoal de Itatiba é melhor. Quer ver? Quais são os dias da semana? Fala para elas. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ih, fodeu. Está igual. Está todo mundo assim. Todo mundo assim. Desconfiado, é. Pugou. Está olhando desconfiado. Qual que é o seu nome? Júlia. Júlia veio com quem, Júlia? Com cada vez. Você viu que o Júlia é diferente, não é Júlia. O dela é Júlia, com dois J, deve ser. Júlia. Ah, com G. Ô, Júlia, fala para mim. Essa galera aqui está falando certo ou não? Sim. Ih, fodeu. Está todo mundo. Você está na Praia Grande também? Sim. Quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta. Vem com ele, ele deve saber. Sábado, domingo. Ah, está vendo, está vendo? Vocês não sabem nada aqui. Júlia, com J, G, I, U, S, sei lá. Está certo, não é? Quantos dias? O dela tem quantos dias tem? Segunda, terça, quarta, quinta. Sábado, domingo. Ui, é quase. E ele acha que está certo? Não, ele já bugou, Jaqueline. Depois da quinta é o quê? Sábado. Está vendo? Está errado. E depois da quinta é o quê? Depois da quinta é o quê? Sábado. Está tudo errado. Aí está tudo errado. Vamos continuar conhecendo as pessoas aqui? Tudo bem, querido? Tudo bom. Bom, seu nome? Luciano. Luciano, prazer, Luciano. Primeira vez no show Magicamente? Sim. Legal, cara. Está gostando? Muito. É gostoso, não é? Tudo bem? Tudo bom. É bom? Você veio com quem, Luciano? Com a minha esposa, meus filhos. Ah, cadê a sua esposa? Cadê a esposa do Luciano? Está ali, olha. Está ali. Ah, está ali, legal. Quero um perfume desse, viu? É bem gostoso. É bom? É bom, né, cara? Legal. Qual que é? Não, é da 25 of March, lá de São Paulo. É um lugar que muita gente não conhece, mas valeu. Só que é o seguinte, eu posso até te passar o nome do perfume, só que o problema é o seguinte. Se você sair na rua com esse perfume, a galera vai ficar te parando para te perguntar. É complicado, assim. O pessoal para. É incrível. Galera vem assim, ó. Qual perfume? E fica perguntando. É complicado. Depois eu conto, tá? Obrigado, viu? E o problema é que você encostou, fica o cheiro. É incrível, cara. Valeu. Obrigado, viu? Valeu. É o seu nome? Caroline. Você veio com quem, Caroline? Com a minha mãe. Ah, quantos aninhos você tem? 27. Seu nome? Rosalina. Eita, gente. Rosalina. Você veio com quem, Rosalina? Com as minhas filhas e as minhas amigas. Você já tem filha? Eu tenho. Quantos aninhos você tem? 61. Edu, não podia subir criança? Somos. De verdade? Não. Eu achei que fosse mesmo. Eu dormi nela. Não é possível. Então, pode brincar, tá? Depois a gente conversa. Você acha que ela é um nenenzinho? Sim. Seu nome? Tayane. Tayane. Você veio com quem? Meu marido. Seu marido, né? Sim. Legal. Vai separar? Cadê seu marido? Cadê? Calma que eu vou te ajudar. Tá lá, ó. Tá lá filmando. Pois é. Sim. Sim. Vai. Você gosta dele, né? Sim. Pelo menos. Tá filmando, né? Então, tá bom. Obrigado por ter vindo. Viu? Seu nome? Seu nome. Ah, ela também foi pro saco o nome. Tudo bem, vai. Você veio com quem aqui? Com meu marido. Seu marido, né? Você gosta dele? Não. Você acha que ela gosta? Sim. Sim. Você tá gostando do show? Não. Quer voltar lá pro seu lugar? Não. Você acha que ela vai voltar? Sim. Você acha que ela tá gostando? Sim. Mas ela tem que voltar pro lugar dela, né? Sim. Você acha que ela deve voltar pro lugar dela? Não. Não, ela tá gostando? Não. Sim. Não. Tá bom, depois a gente conversa, tá? Vamos lá. Virou uma bagunça. Acaba dando um cheiro diferente aqui, né? Eu não sei se você pisou ou alguém. Não sei, não. Qual que é o seu nome? Capivara. Hã? Capivara. Capivara. Não, Capivara, não fui eu, não. Você pisou em algum lugar, Edu? Não, acho que não. Você tava vindo dali, já tava com sentido. Ah, eu tava ali, mas... Ah, pegou tudo, então. Tava meio... É. Você veio com quem, Capi? Fui com a minha esposa. Cadê a esposa? A de verde, ali, ó. A de verde. Levanta a mão aí, moça. Tá ali, ó. Como ela chama? Ela é Luciane. Quantos anos vocês já estão juntos? Há 16 anos. 16. Mas de namoro, quanto? Não, de namoro foi um só. Rapaz, foi rapidinho, né? Rapidão. E casou mesmo no papel, passado e tudo? Casei. Ah, legal. Qual que é o nome dela completo? Ela é Luciane de Lázaro e Dias. Ah, ela não levou vara. Não, 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 não. É porque... Ah, não tem que explicar agora, vai. Não, não. Meu pai e minha mãe, eles sempre foram do sítio, né? Ah. Mas aí ela achou que era melhor não colocar o nome, né? Então, melhor não levar vara. Que nome? O meu? É. É o dele. É Capivara. E o sobrenome vara. Vara. E você não colocou... O que você não colocou nela? O sobrenome. Ah. Deixa eu falar um negócio, porque eu tava olhando aqui, e você é diferente da galera que tá aqui. É. Você não é aquele cara do Instagram? Eu tava até vendo se eu pegava um lugar diferente assim aqui, pra ficar meio destacado. Porra, velho. Quando for assim, fala com a produção, que os caras quando é blogueiro assim... É que tem gente que não entende, mano. É. Milhões de seguidores, você não tem? Então, eu tava olhando essa galera aqui, ó. Acho que 99% me seguem. Segue. Caraca. Qual que é o seu arroba? Arroba capivara.vara. Ah. Eu tenho dois, né? Você tem dois? É, porque eu tive que ter, porque é muito seguidor. Muito seguidor. O outro é arroba capi, né? Ponto vara. Ponto vara. É. Deixa eu falar. Fica mais fácil. Vou tirar a foto com ele, velho. A gente pode tirar uma foto com você? Vamos, vamos lá. Chega aqui, chega aqui. Seu nome? Meu nome é Demir. Obrigado, viu? Vamos lá. Vamos tirar uma foto, capi? Vamos tirar uma foto aqui. Vem aqui atrás aqui, ó. Porque a galera sai tudo aqui. Que prazer, cara. Obrigado, né? Que legal. Ó, a galera, né? Só que na Praia Grande, acho que é uns 3 milhões. Ah, imagina. Só na Praia Grande. Só na Praia Grande. Caraca. Gosta aqui, gosta aqui. Vamos tirar. Sai aqui todo mundo aqui, ó. Capivara ali, ó. Não, vara vai atrás de você, Sani. É isso. Aí, ó. Aí. Obrigado, vara. Capi. Valeu, Capi. Valeu, irmão. Marca a gente lá, viu? Você vai marcar lá? Não, pô. Na hora, na hora. Marca a gente. Marca lá, porque no meu estragão vai puxar muito pra vocês. Ah, eu imagino. É, pô. Pô, a gente... Vários, vários, vários. A gente vai ficar feliz, cara. Valeu, obrigado. Ó. Tu tirou o som pra caramba. Vai lá, então. Eu vou ter que fazer uma publi aí pra pegar um... Faz uma publi, é. É que você pegou tudo lá, mas tudo bem. Vai, faz parte. Ele foi embora lá com o... Show. Apivara lá. Já vamos mandar. Vai. 3, 2, 1, olhos abertos. O que houve? Não sei. Seu nome? Neko. Neko. É. E... Você sabia que aqui é show de hipnose, Alau? Hipnose. É. Não é de dança. Mas... E você atrapalhou. Desculpa. A gente tava... Conversando com a Vara e aí você atrapalhou o show, velho. Desculpa. É, pode sentar, mas, cara, por favor, sério. Que atrapalha. Gente, é que é assim. De verdade, assim. A gente coloca a música que é pra vocês se divertirem e tudo mais. Mas a galera quer dançar e tal. A gente até entende. Mas isso atrapalha o show. A gente não quer. Ó. Ah. Música. Não. 3, 2, 1, olhos abertos Não entendi esse gingado Nem eu Nekão, não dá Não dá, cara, sério Aí te tirou uma chance Não, não, nem senta aí Ele veio com quem, o Nekão? Vai lá, você veio com quem? Cadê? Sozinho Sozinho Então vai lá Senta aqui então, Nekão Não dá De castigo que... Que palhaçada é isso Rapaz Senta aí Você acha que ele deve sair do show? Sim Quando você escuta a próxima música Você vai levantar da sua cadeira e vai até o palco dançando Complicado Seu nome? Sueli Sueli, tá tudo bem, Sueli? Tá Tá, tranquilo, seu nome? Denise Ah, Denise, eu acho que... Denise Ah, é o... Ah, tá bom Seu nome? Ana Aqui atrás, tudo bem? Qual que é o seu nome? Ah, já tirou faz tempo É, lembra, esquece não Lembra agora Qual que é o seu nome? Vitória Vitória veio com quem, Vitória? Sozinha Sozinha Beleza, seja bem-vinda Aqui, qual que é o seu nome? Talita E a Talita veio com quem? Com meu namorado e com minha cunhada Ah, cadê o pessoal da Talita? Cadê a galera que tá lá em cima? Seja bem-vinda, viu? Seu nome? Ademir Ademir veio com quem, Ademir? Eu vim com meu pai e uns amigos dele Cadê a galera do seu pai? Tá ali Seja bem-vindo Tá aí, todo mundo aí E aqui, acho que já foi o seu nome? Gisele Gisele, veio com quem, Gisele? Meu marido com meus homens Cadê a galera da Gisele? Tá tudo aí Seja bem-vinda também Tá bom? Sensacional, né? É complicado É complicado Porque a gente fala pra não... Obrigado, Jorge Olha lá, Edu, vai dar pau lá, ó Oi? Posso trocar de lugar? Porque senão não vai dar Não, peraí, cara Peraí, quem beliscou aqui? Ah Hã? Ela me beliscou Ela O quê? Na sua bunda ela pegou Ô moça É palhaçada Não, não Alguém mais sentiu aqui? Aqui, ó Todo mundo aqui Aqui, ó Quem foi? Ela Não, foi eu Eu, não Agora fodeu Mas não foi o Jorge aqui que te beliscou? Capivara Ah, Capivara Troca Troca de lugar aqui, ó Com ela aqui, ó Troca com ela aqui, ó Isso É Vem cá, você Peraí, peraí Beliscou? Foi Você? Você que beliscou? Hã? Sim Sim Foi, ó lá Você muda de lugar e o pessoal continua Senta você lá atrás, moça Você fica beliscando os outros Senta lá, ó É, então Senta lá atrás Você fica beliscando Não, peraí, Sani Aqui, ó É uma confusão Não tô entendendo nada Você tava me beliscando Agora ela tá me beliscando Ela que me beliscou duas vezes Não Não É, quem foi, então? Deve ter sido ela Vem cá, Vini Deixa aí, né? Você belicou? Não Vamos lá, então, Vini Cadê eu? Vai, Vini Vamos lá Complicado Esse negócio de estar beliscando É, está beliscando Ela só sumiu Mas, pelo menos, ela sumiu Vai! Três, dois, dois, três, dois, aberto Você tava lá, né, co? É? Você tava ali, ó É? É Senta aqui, vai Entendi nada Achei Tava usando culpa Pergunta pra moça aqui, ó Quantos dedos? Ah, vai lá, Celito Essa rotina é sua Você não gosta? Não, é que é só Perguntar rapidinho Aqui Tudo bem? Qual que é o seu nome? Érica Não foi ainda, né, Érica? Érica veio com quem? Cadê o pessoal da Érica? Vem sozinha Vem sozinha também Eu vi que uma galera Vem sozinha aqui, né? Foi o pessoal que a gente comprou Não foi, Edu? Ah, sim É, nós pagamos Você sabe o que a gente paga, né? Vem o cachê Ah, ela trabalha aqui É Tem um monte de gente Que fala que a gente paga Pras pessoas A gente tá há nove anos Com esse show, né? Tava ferrado Tava falido já Quer ver um teste, Sani? A gente pagou pra você? Não Pagou pra você? É que trocou e duela aqui agora Sim Sim Tá merda, viu? Deixa eu perguntar Quantos dedos você tem? Perguntei errado Dez Dez dedos ainda em cada mão? Ah, em cada mão cinco Levanta as mãos assim Conta pra gente, pode ser? Vai lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Oito Nove Dez Onze Onze Você tem onze dedos? Nossa Você tem uma vantagem, né? Sabia? Uma vantagem Você tem dois a mais que o Lula Se eu for Pensar bem É uma vantagem Tudo bem? Qual que é o seu nome? Adriana Adriana veio com quem? Adriana veio com uma galera ali Marido? É Ah E Tá errado, né, Adriana? Que ela contou aqui Não Tá certo? Tá certo Conta você, então Deixa eu ver Um Dois Três Quatro Cinco Bete Sete Oito Não Tá buco Essa tá bugada Essa no cachê foi metade só que pagaram pra ela Moça Levanta assim, ó Levanta assim as mãos Conta lá Vai lá Um Dois Três Quatro Cinco Bete Sete Oito Nove Dez É, aí por isso tá certo É Tudo errado Não entendi nada Vai lá, Edu Joga o pó Vamos lá, então Olha só, gente, que legal, ó Eu trouxe aqui, ó Comigo Um pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente É gostoso, né? Gostoso É bom, né? É bom Bom Jogou o pó Entre hipnose é muito bom, né? Bom Bom Vai me cheirar na cadeia Espirou Nossa Não, ela não Agora foi Agora sim Precisa de uma porção um pouco maior Generosa Que absurdo, né? Cair assim em você É diferente, né? Não, é que eu Tudo bem Agora funciona Duas doses Às vezes é melhor Que você fica melhor, né? Ô, Jorge Conhece o bumerangue? Ah, desculpa É que eu esqueço Você conhece o bumerangue? Bumerangue? Bumerangue Aquele que você joga e ele volta Ah, sim Já Sim É que você é novo, né? Olha só o bumerangue do pó O boné foi Esquece Eu fiquei meio chateado Porque, assim O pessoal não veio aqui pra ver Essas coisas, entendeu? Veio Pra ver outras coisas E não Tudo bem, pessoal? Vem Olha só Vocês querem comprar esse pozinho? Dá pra ganhar o dinheirinho, não dá? Ai, tá arrumando, né? Aí, foi tipo um chá de cogumelo, assim, ó É É Seu nome mesmo? Gabriela, Gabriela, tá ruim assim, Gabriela? Gabriela, eu não posso. Você quer ficar conversando comigo ou quer dormir? Quero dormir. Mas eu não consigo fazer isso, Gabriela. Não consigo fazer isso em você. Abre a sua mão. Abre a mão, Gabriela. Ó, eu jogo pó aqui, ó. A sua mão. Sua mão tá cheia de pó, Gabriela. Você tem duas opções. A gente fica conversando aqui, ou você que dorme, só jogar o pó no seu rosto que você sai dormindo. O que você quer? Uma salva de palmas pra eles! Aplausos! Relaxa.